Música Para a construção de uma usina hidrelétrica, áreas são alagadas. Porém, não podemos esquecer da nossa história ou até mesmo da nossa pré-história. É isso que a equipe de arqueólogos da doutora Erika faz. Música Mapear a área e resgatar os materiais encontrados. Durante as escavações, nós tivemos a boa satisfação de encontrar uma série de vasilhas inteiras, que sugerem seriurnas funerárias. E tivemos um grande sítio com arte rupestre, com gravuras em pedra, ali nas corredeiras que tem no rio Madeira. Esses empreendimentos hidrelétricos, as usinas, elas têm uma vida útil. Em outro contexto de energia mundial, elas podem até vir a ser esvaziadas. Então é mais interessante que ele fique preservado, que ele fique debaixo da água, que é um ambiente que para ele não traz tanto dano, do que a gente descaracterizar totalmente uma paisagem cultural. É inevitável modificarmos o meio ambiente ao construirmos uma obra deste porte, mas os cuidados de profissionais como estes minimizam este impacto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto